Um avião chocou-se hoje, dia 27, contra um edifício de dois andares em Almaty, no Cazaquistão, provocando a morte de 15 pessoas e ferindo mais de 60. O acidente ocorreu logo após a decolagem. Equipes de socorristas já se encontram no local, prestando auxílio aos sobreviventes. No início da manhã, o avião da empresa Bekhar saiu do aeroporto da cidade de Almaty, com o destino Anur Sutton. No avião estavam 93 passageiros e 5 tripulantes. Depois de descobrir uma traição, um adolescente de 14 anos foi detido pela polícia militar, acusado de esfaquear a namorada, também de 14 anos, na tarde desta quinta-feira, dia 26, em uma residência na rua Tilápia, bairro Eletronorte, na zona sul de Porto Velho. As informações da polícia são que o casal iniciou uma discussão após o adolescente descobrir a infidelidade da namorada. Tomado pela fúria, o menor se armou com uma faca e atacou a namorada nas nádegas. Em Porto Velho, na quinta-feira, dia 26, um jovem ainda não identificado foi assassinado com vários tiros em frente à escola Capitão Cláudio Manuel da Costa, zona sul da capital. Segundo informações da polícia militar, a vítima estava na rua quando foi parado por um homem armado. O suspeito disparou quatro vezes contra o jovem, que morreu na hora. A vítima foi identificada como Lucas, de 18 anos, conhecido como Zóio. Segundo testemunhas, os criminosos teriam afirmado que Lucas fazia parte de uma facção criminosa rival a deles. A noite de Natal, quarta-feira, dia 25, ficou marcada para uma família no município de Jiparaná. Um acidente de trânsito deixou um homem, uma mulher e um adolescente gravemente feridos. De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 21 horas na T21 com K5, segundo o distrito de Jiparaná. As vítimas foram identificadas como Gêneson Vargas da Silva, Stephanie Vitória e Pablo Oliveira. Conforme relatos e testemunhas, as vítimas seguiam em uma motoneta Honda Bis. E um veículo ainda não identificado, supostamente fez uma manobra e jogou o veículo em cima da motoneta. Com forte impacto, as três pessoas que estavam na motocicleta ficaram gravemente feridas. Porém, após a colisão, o motorista do veículo evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas.